Fala aí pessoal, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Aqui é o Nazgul falando e esse é mais um Copiladão, trazendo todos os shorts mais recentes aqui no canal. E só avisando que se você quiser ajudar o canal, além do seu like e da sua inscrição, por dois reais você pode virar membro. Sem contar que você ganha foto de um gatinho do lado do seu nick sempre que você comentar nos meus vídeos. Então dado o recado, bora pro vídeo! Qualquer filme da Barbie Público-alvo Público atingido Doi e um rim e você se tornará um herói. Doi e dez rims e você estará sob investigação. Só eu que notei no filme Wi-Fi Half o anúncio de mulheres solteiras a 5 quilômetros de você. Modo Call of Duty ativado! Gastamos muito de nosso tempo na terra querendo coisas. Dinheiro, popularidade, a última tecnologia lançada. Mas quando você para de buscar o que você quer, você pode. Encontrou o que você precisa? Obrigado por comprar, né Spenders? Tenha um ótimo dia ou... Tanto faz. Obrigada, você também. Seu Rude! Como se eu quisesse comprar aqui de novo. Mensagem! Mensagem! Hã? Uma mensagem de um passarinho. Tudo bem? Nos siga. Esqueci! Então, o que vamos fazer hoje? Nós vamos emboscar uma princesa e segurá-la como refém. Hã? Tô fora. Hã? Não! Espere! Pense no ouro! Querida, você quer um dragão de estimação? Eles administram a Sagi Corporation. E é a família mais rica do mundo. Eles são tão ricos que eles são donos de todo o país da Calicônia. Ei, olha, é a Kiria. Não fale com ela. Alguém quase foi morto por seu guarda-costas ano passado. Certo, ouvi falar que ele é muito protetor. Ai, droga. Lá vem eles. Carre! Ano passado eu não consegui fazer amigos. Lúteos, você acha que eu finalmente posso fazer amigos este ano? Sim, senhorita Kiria. Então, esse cara é Glúteos Maximilian. O guarda-costas pessoal de Kiria Plusius. Espere, esse é o guarda-costas da Kiria? Ai, droga. Não tem chance de eu competir com isso. Quer dizer, olha só pra ele. Um encontro? Isso é estranho. Ela deve ter algo importante pra dizer. Com licença? Algo parecido com isso. Eu estou grávida. Não. Algo assim? É, apenas... Não está funcionando. Com licença? Não, algo assim. Ele é muito melhor que você. Ah, eu prefiro desaparecer. Olá. Terra para caixa? Estou pronta para passar. Foi mal. Você sabe, como seu gerente, eu tenho que dizer que não estou muito satisfeito. Escuta, eu sei o quanto você ama esse trabalho. Mas se você continuar trazendo essa áurea sem alegria para o trabalho, eu vou ter que demitir você. Meninos com uma máquina do tempo? Vou comprar bitcoins enquanto eles ainda são bastante desvalorizados. Homens com uma máquina do tempo? Por favor, Venom, não pule desse penhasco. Como você pode ter mais de três aberturas? Eu só tive duas. Para de reclamar, eu estou com a mesma abertura até agora. Espera aí, vocês têm uma abertura? Postei essa foto que tirei no banheiro do tribunal e não paro de receber mensagens perguntando se encontrei a câmara secreta. Vai rolar live action. Live action de Minecraft é anunciado. Jason Momoa como Steve? Por favor, Deus, que isso seja verdade, pois seria engraçado pra cacete. Tudo que eu toco morre. Te interessaria trabalhar comigo? Sim, claro. Que talento. Começa amanhã. Baiana coloca casal de bonecos dentro do carro para se sentir segura contra assaltos. Disney perderá os direitos autorais sobre o Mickey Mouse em 2024. Mulher com gripe cozinha, trabalha e faz exercício. Homem com gripe tentando ir da cama até o banheiro. Eu amei ele. Obrigada, serve. Isso me faz lembrar do meu. Mas um dia, alguns valentões jogaram ele em uma árvore e... Ai meu Deus, Ellie! Querida, você pode me ouvir? Liga pra ambulância, depressa! Ofélia? Tyler? O que você tá fazendo aqui? Eu... Eu... Você esqueceu isso. E eu... Eu estava preocupado com você. Hã? Hã? Estou churrascando. Consigo ver a vida passando através dos meus olhos. Perfeito. Perseguição em São Paulo já dura mais de seis horas. Criança comendo cenoura. Criança comendo bolo de cenoura. Pessoas que se autoproclamam gênero fluido quando a temperatura atinge o ponto de ebulição. É... Moça. Sai daqui, eu tenho noivo. Mas que foda de respeito. Ah, beleza então. Qual foi a pior coisa que você já fez com alguém? Soldei as portas, capô e porta-malas completamente fechados do carro de alguém depois de descobrir que eles espancaram um garoto com deficiência mental. Soldas de ponta a ponta. Estava no ensino médio na época. O cara. Tem... Algo que eu gostaria de te perguntar. O quê? Você gostaria de... Sair comigo? Como? Ah, veja só o que você está dizendo. Então? Mas é claro que você pode fazer parte do nosso grupo. As crianças estão fluindo por aqui? Sim. A gangue está ficando maior. Seja bem-vindo a bordo. Bom, acho que eu posso perguntar isso uma outra hora. Tenho a sensação de que isso é o começo de algo enorme. Razões para não querer um dragão de estimação. Pinky Mal! Sai da mesa! Onde está meu gato? Brilhante! Ah, você me trouxe uma moeda de ouro. Bom pássaro! Bom pássaro! Bom pássaro! Bom pássaro! Bom pássaro! Você sabe o que significa P.O.V.? Não. Contratado! Curiosidade! Apesar de terem o mesmo sobrenome, Walter White Jr. não tem nenhum parentesco com Neymar Jr. Será que você absorveu metal para lutar contra um cara que pega fogo? Confesso que eu também não entendi essa parte do roteiro. Quando uma pessoa de olhos claros fica sem receber elogios por 3 minutos. Não sei. Olhe com meus olhos. O parceiro foi segurar o ferro do metrô e pegou na minha mão sem querer. Agora ele está segurando na emenda da parede, bicho. Quem leu certo, quem leu errado. Pira de ar também é errado. Também não pode. Eu hein, parece criança. Vê se cresce. Que gracinhas. Agora deixa eu terminar de assistir a série que eu baixei aqui. Voltando pra casa depois do colégio. Turno da noite e turno da tarde. Essa pele estúpida é completamente inútil. Ei, isso é meu. Avorix, o guia dos ímpios para cuidados com escamas. Passo 1. Esfolie suas escamas guerreando contra um reino próximo. Passo 2. Hidratação. Marine suas escamas em um pântano. Permita que o fedor pútrido do medo te envolva. Passo 3. Mergulhe em sua montanha de riquezas para ter mais brilho. E passo 4. Descanse por 100 anos. Repita essas etapas com frequência para maximizar o efeito. Seja amigável com os clientes, mesmo que não seja genuíno. E será que mataria você sorrir um pouco, Kevin? É Cade. O que é? O que foi isso? Essa sua atitude sombria me deixou surdo. É, apenas... Não está funcionando. Essa é a reação que eu previ. Bem, meu turno no trabalho está meio puxado, então eu meio que vi isso acontecendo. Então você entende o porquê, certo? Sinto que pra você ainda não terminou. Eu aguento isso. Você é tipo a terceira garota que eu namorei esse mês. Por isso, não preciso explicar. Ei, cara, desculpe te acordar. Você acha que consegue tocar um pouco de música pra mim? Eu acho que sim. Obrigado. Meu notebook de 10 anos. Pessoas de 70 anos. Eu mesmo gosto musical. E você está livre no sábado? Claro, na verdade eu só saio de casa pra comprar pão. Eu vou no avianos fingindo que vou desligar o videogame pra ver se ele fica triste e carrega mais rápido. O governo não tem nenhum interesse em lutar pela sua segurança na internet. Senão, ele já teria tirado o acesso ao celular nos presídios. Boa noite, eu tô na Praça Dadinha. Onde fica melhor, na frente ou atrás? É lá ele. Boa noite, eu tô a caminho. Queijo europeu. Queijo americano. Estudante europeu. Estudante americano. Parece que alguém vai ficar sem salário esse mês. Ei, você, jogador de Minecraft. Pra que fazer base secreta se você joga sozinho? Mãe. Volta às 17h do trabalho, quero a louça limpa quando eu voltar. Eu às 16h99 sem ter lavado a louça. Você sabia que as pessoas gostam de cantar canções sobre dragões? Oh, eles cantam canções sobre mim também? Você tem que fazer boas grandes ações pra isso. Grandes ações? Como devorar exércitos de soldados ou... Eu posso realizar boas grandes ações? Ahn? Você precisa olhar para os dois lados antes de atravessar a estrada. Muito pequeno. Muito magro. Sim, esse é perfeito. Ah, eu fiz progresso com um nerd. Nada pode parar, o amor. Hã? Minha nossa, essa foi por pouco. Aqueles trombadinhos estão me perseguindo de novo. Hã, pode vir. Mas, desde quando eles começaram a apelar pra asteroides? Ah, é só uma pequena tosse. Google. Gerente. Contrate o melhor repositor. O que é o melhor repositor? Personagens cujas ideias nunca dão certo. Dick Figarista. Willy Coyote. Tom. Carl Marx. Professora. Qual a velocidade do escuro? Meu amigo. Eu sei o que você tá pensando. Não fala. Eu. Ah, depende da viatura, né? Sub, sub. Ben, 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 ben. Eu pedi uma pizza há quase duas horas e ainda não entregaram. Qual o sabor? Moda da casa. Exatamente. Senhor, a moda da casa é entregar as pizzas com atraso. Na escola religiosa. Professora. Ser gay é feio. Aluno chamado Ser gay. Apenas 300 pessoas me desejaram um feliz aniversário. Eu falando que é meu aniversário para o único amigo que tenho. Meu conselho. Pare de procurar ajuda em mulheres e encontre você mesmo. Você está partindo corações quando o seu nem está lá. É egoísta. Eu não queria que fosse assim. Eu só sabia que ia acontecer, então... Tanto faz. Espero que você encontre o seu coração um dia. Adeus, querido. Eu realmente não acredito. Que serei capaz de encontrar meu coração de novo. Quando eu era apenas um periquito filhote, a nossa mãe nos ensinou uma canção. Ela era mais ou menos assim. Todas as pequenas asas batendo no ar. O vento carrega as suas canções. O sol está quente e claro. E estou feliz. E sou amado. Mãe, eu gosto do verde. Estela, tem uns oito verdes aí. Não, esse pequeno aqui. Bom, eles são muito baratos. Pula no meu dedo. Anda logo. Conversa pelo menos, como aqueles pássaros na internet. Aqui, como esse. Querida, dê a ele um pouco de tempo, ok? Ah, que bagunça. Deixe ele sozinho por um tempo, ok? Sozinho? Olá. O sol está quente e claro. Eu estou feliz. Eu sou amado. Agora cala essa boca. Eu sou feliz. Sou amado. Eu sou amado. Três longos anos depois. Oh, periquito. Qual é o seu nome? Cala a boca. Como é? Ah, é assim que me chamavam. Cala a boca. Tchau, tchau.